Boa tarde pessoal, eu comprei um globo terrestre que também é abajur. Acabou de chegar meu globo terrestre. Vou abrir a caixa e montar o globo. É bem bacana esse produto, a grande vantagem é que podemos deixar ele como abajur, mas ele é muito bem definido os mapas. Observem, o mapa muito completo e a grande vantagem de ser também um abajur. Vou tentar montar agora, ligar ele. Vai ficar aqui na minha sala de gravação de vídeos aqui no meu setup, para iluminar as nossas noites, porque eu tenho tempo para fazer alguns filmes à noite. Só uma explicação nos meus vídeos, que vou usar esse abajur, meio abajur, meio mapa mundi, e os senhores vão ver nos meus vídeos. Eu tentei comprar um que tinha o pé de ferro, outro também com o pé de madeira da mesma marca, mas não tinha disponível. Então, adquiri esse aqui que tem o pé de plástico. O pé de plástico não é tão reforçado, mas depois vou tentar adaptar, mandar o marceneiro para fazer para mim um pé de madeira, copiando esse pé de plástico aqui. E vamos verificar agora, a luz dele. Vamos verificar. Vamos verificar. Há uma extensão aqui. Eita Nossa Que brilho, hein Eita, rapaz Existe um modelo que ele é RGB Ele troca as luzes Para Várias tonalidades diferentes De luz, vermelho, verde, azul Amarelo, mas Eu achei que ficaria muito fofinho demais Então eu adquiri esse aqui Vou apagar as luzes aqui do meu quarto Olha Que coisa mais linda Na internet eu comprei Por R$186 Não é caro, é um produto ótimo E o material É de boa qualidade Bom Estou feliz aqui com o meu globo Hoje à noite eu já vou gravar um vídeo Eu estou editando um vídeo sobre a vida de Chico Xavier E vou usar ele aqui no meu setup Beleza pessoal Então está aí o globo Terrestre Que também é Abajur Eu vou fazer o meu Então é um produto Então é um produto Eu vou fazer o meu Eu vou fazer o meu